Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, usando o cupom HADISPRAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Eu estava navegando na internet, acessando a Steam, aproveitando para gastar um pouquinho do meu dinheiro, já que eu não gastei esse dinheiro com drogas e antidepressivos, e eu encontrei um game chamado Toho Luna Nights. Eu já tinha ouvido falar mais ou menos da franquia Toho, mas eu não sabia muito sobre esse jogo, nem tinha muito ouvido falar sobre ele, mas o que me impressionou é que ele estava entre os mais vendidos da Steam, e para um jogo indie eu achei até engraçado. E eu cliquei para ver e me deparei com o Metroidvania muito promissor, então eu falei, eu vou jogar esse jogo? O que pode dar errado? Metroidvania com mulherzinhas empregadas, parece ser interessante, então vamos jogar Toho. E eu me surpreendi muito. Para os que conhecem pouco sobre isso, o gênero Metroidvania surgiu justamente com o lançamento do Castlevania Symphony of the Night. Ele mistura o estilo de exploração de mapa de Metroid, que é um jogo que geralmente é plataforma, você tem um mapa para explorar, só que ele não é linear, você pode ir para cima, para baixo e para os lados, e para você acessar algumas partes mais para frente, são necessárias habilidades. E o Castlevania, ele pegou esse gênero de exploração do Metroid e misturou com uns elementos de RPG, algumas mecânicas novas, e aí surgiu o gênero Metroidvania, um jogo em plataforma de exploração, em que você desbloqueia habilidades novas para acessar partes novas dos mapas. Agora voltando para o Toho, Toho ele faz parte de uma franquia de games que surgiu lá no Japão, na época que o Windows nem era muito popular, esse game aí saiu para PC 98, era um sistema operacional mais popular lá no Japão. Depois ele veio sair jogos como o Windows, ele inicialmente era um game ali de bullet hell, se você não conhece, de modo bem grosseiro, falando jogo de navinha, mas que com um nível de dificuldade muito elevado, onde você tem mais projéteis na tela do que a própria tela, é muito projétil, e você tem que desviar desse projétil enquanto você mata os inimigos. É um jogo com uma dificuldade muito elevada, coisa que não é tão popular aqui no ocidente, então ficou mais lá para o Japão logo a sua fama inicial desse tipo de jogo. E meu amigo, se você acha que Dark Souls é um jogo difícil, é porque você não jogou um bullet hell realmente difícil. Toho inclusive tem uma dificuldade conhecida por muitos como uma dificuldade impossível, ou lunática, em que pouquíssimas pessoas conseguem terminar esse tipo de jogos. Inclusive um dos chefes mais difíceis de todos os tempos é de um jogo de bullet hell, então dá para ver que é um estilo bem dificinho, né? Mas pô, Toho, bullet hell, metroidvania agora, o que está acontecendo? Calma, a gente vai chegar lá. Toho é uma franquia, é uma série de franquia de jogos que foi criada por um japa chamado Zoom. Você se acha bom em música? Legal. Você é um bom programador? Interessante, você desenha bem? Que legal. Mas esse cara era tudo em uma, você pode ser bom, mas sempre vai ter um asiático melhor que você. E um ótimo exemplo desses é esse tal de Zoom aí que vocês estão vendo na tela. O cara não só criava, desenhava os seus personagens, como ele programava o seu próprio jogo e criava suas músicas, suas trilhas sonoras que inclusive são amadas aí pelos fãs até hoje, cara. O motivo dele criar essa franquia Toho é pelo fato de que ele não tinha jogos ali que ele gostava. Então ele falou, vou criar o meu próprio jogo de uma forma que eu goste. E acabou, tava entediado, bora criar um joguinho aqui rapidinho, né? Só japa mesmo, criou. E tá lá Toho. E Toho foi famoso, ele acabou ficando famoso entre o pessoal ali do Japão quando ele mostrou o seu jogo. E eu acredito que uma das coisas que aumentou a grande popularidade de Toho foi a sua grande liberdade e a pouquíssima propriedade intelectual que esse game tinha. O cara, ele tinha uma mente bem livre de que você poderia usar a imagem dos personagens da forma que você quisesse. Então foram dezenas de artes, mangás e conteúdos criados por fãs que expandiu o universo de Toho e fez ele ser muito mais famoso. Isso daí a gente meio que vê na prática, né? Eu não entendo muitas empresas que protegem muito a sua propriedade intelectual, visto que quanto mais livre você é, mais alcance você tem. Mas fazer o que? Algumas pensam diferente. Isso fez o jogo ser muito famoso, mas lá no Japão, né? Porque esse estilo de jogo veio muito depois pra cá pro ocidente e até hoje ele é muito pouco conhecido, né? Então, teve vários Toho's. Teve os Toho's ali criados pelo próprio Zoom, né? E tinha os Toho's que eram meio que, entre aspas, spin-offs. Que eles mudavam muito seu estilo. Então tem um Toho que é um jogo de luta, por exemplo. E meio a tantos Toho's criados aí por fãs e outras empresas, surge o Toho Lunar Nights. Inclusive, não tem nenhum desenhozinho, não tem mão de zoom nenhum. E é criado por uma outra empresa, que é chamada de Team Mate Bug. Que é uma mesma que fez Shin Megami Tensei, Psychon City Prologue. Vocês devem conhecer mais ou menos Shin Megami Tensei pelo Persona, né? Mas também é muito famoso no Japão. E eles decidiram criar esse Metroidvania com base no universo de Toho. O universo de Toho, ele abrange basicamente 98% das personagens femininas. Femininas, não tem quase personagem masculino. Não acho ruim, eu não vou reclamar, né? É meio que a marca da franquia. E a maioria dos jogos se passa no Getsokyo. Que é um mundo alternativo, que tem vários demônios, yokai. Em cada jogo é uma personagem diferente, que você joga. Às vezes, uma personagem que é vilã em tal jogo, é uma personagem jogável no outro jogo. E nesse mundo aí, basicamente, essas personagens... Tem bruxas, vampiros, com vários tipos de poderes diferentes. Que derrotam, lutam aí com os capetinhas, né? E aí surgiu Toho Lunas Knights. Que, pra você saber da história do jogo, pra você entender o jogo... Você não precisa ter jogado nenhum Toho. Eu, pelo menos, sou uma grande ameba em muita parte do universo da franquia, cara. Toho é muito grande. É uma história gigantérrima, cara. Infelizmente, o Mac não coloca Toho na grade curricular pra gente aprender. Porque é grande. Então, você pode jogar tranquilamente esse game, se divertir, sem saber das histórias do Toho. Mas ele usa personagens aí, então, quem gosta da franquia, vai reconhecer alguns outros personagens aí de outrora. E no game, você controla uma personagem chamada Sakuya. Que é uma empregada, que ela tem o poder de controlar o tempo. E ela foi mandada para uma realidade paralela pela sua chefe, que é uma vampira, chamada Remilia. É, cansei de chupar sangue, vamos fazer uma realidade paralela aqui pra gente brincar. E aí começa a história do jogo. Inclusive, essa personagem, a própria Sakuya, ela já foi vilã dos jogos de Bullet Hell da franquia. E agora, né, a gente joga aí com ela como a personagem principal. E vamos agora falar, depois dessa grande apresentação do que ela tohou pra vocês, do game em si. Que me impressionou muito e é muito legal, divertido de se jogar. Bem, os gráficos dele, vocês já estão vendo, se ninguém aqui é cego ou não está escutando o vídeo como um podcast. São gráficos 2D. São gráficos pixelados, porém com uma qualidade absurdamente boa. Muito bem feitos e muito bonitos para um gráfico 2D. Os sprites dos personagens são muito bem polidas e se movem muito bem. Mas o que chama mais atenção do game é o combate. Uma das coisas mais difíceis, pelo menos que eu vejo hoje em dia, é a dificuldade de se inovar em um estilo que já está meio que um tanto saturado. Metroidvanias aí existem vários, vários mesmos. E pra você sobreviver nesse montuado de Metroidvanias, você tem que ter alguma coisa, algum diferencial, né? E Toho tem um bom diferencial. Poucos ali conseguem emergir, como o próprio Hollow Knight, Salting Century, Momodora. E a gente tem a diferença no combate dele, que é controlar o tempo. O uso do controle do tempo com a nossa personagem. E isso é totalmente usado no combate, com uma mecânica bem interessante. Que você não tem, por exemplo, itens de cura no mapa. E você só tem HP e mana. Cada ataque, não importa se é ataque mágico ou se é um ataque normal, que é tacando as faquinhas ali da empregada, né? Pra deslacerar os inimigos. Gasta mana, gasta seu MP. E você precisa recuperar esse MP, senão você fica incapaz de atacar durante o game. E a ideia de você recuperar o MP e o seu HP é bem legal, porque você pode parar o tempo, né? Parando o tempo, todos os inimigos vão parar. E você vai atacar eles. Depois, quando você voltar no tempo, as facas que estavam paradas no ar vão atacar os inimigos. E pra você recuperar o MP, basta você se aproximar dos inimigos com o tempo parado. Assim, você vai recuperar o MP. Você pode passar, inclusive, vários estágios ali, simplesmente congelando o tempo e passando pelos inimigos. E pra você recuperar o HP, é interessante, porque ele faz você ficar na dúvida. Será que vale a pena eu fazer isso ou não? Porque pra recuperar o HP, você tem que chegar bem próximo do inimigo. Isso vai fazer você recuperar o HP, mas isso pode fazer você vacilar e sem querer ser acertado pelo inimigo e perder mais HP ainda. Então, é bem legal essa mecânica dele de você ficar trocando o tempo pra poder encher o HP ou a mana e usar, né, o fato de você poder parar o tempo pra poder atacar os inimigos. Então, o combate em si já é bem criativo e bem divertido de se jogar. Eu gostei pra caramba. Fora algumas habilidades, né, porque ele é um Metroidvania. Então, você desbloqueia várias habilidades no decorrer do mapa. Algumas chaves, por exemplo, que você pega. E você só pode acessar aquela porta que você viu lá atrás. Depois, você pegou a chave lá na frente. E habilidades ali que você, à primeira vista, você não consegue passar. Como, por exemplo, uma parte que é baixinha, você só consegue passar depois que você pega o dash, né. Você dá uma deslizada ali e você consegue passar. Ou áreas mais altas que você só consegue depois de pegar o pulo duplo. Isso daí é bem padrão dos Metroidvanias, né. Você também pega habilidades ali meio que como se fossem magias únicas, né. Mas elas gastam MP de mesma forma. E você pode alternar entre elas. E tem uma habilidade que você joga, por exemplo, uma motosserra que lembra até aquele machadinho do Castlevania. Ou você pode usar uma espada que fica atacando os inimigos por você. E tem várias habilidades que você consegue explorando o mapa. E o mapa é padrãozão Metroidvanias também. Você vai acessando novas áreas. Ele vai aparecendo ali as áreas que você acessou. Você pode abrir o mapa e ver onde que falta você ir e explorar. Você pode salvar o game também. Tem dois modos. Você salva o game. Salvando o game, não importa se você achou um item novo. Você morreu, você vai voltar no save game como se tivesse voltado no tempo. E umas maquininhas ali que enchem seu HP e MP. O jogo também tem um sistema de level. O sistema de level ele aumenta os seus atributos como ataque, vida, etc. Mas tá bem longe de ser um RPG. Você não tem aqueles equipamentos que você pode equipar com level, fazer builds, essas coisas. O level up que você ganha matando inimigos aumenta seus status base. É só isso. Também temos o sistema de shopping. Que você vende joias. Cada inimigo dropa várias joias diferentes. E você pode vender essas joias pra comprar itens ali que vão melhorar, por exemplo, sua vida. Encher a sua vida e por aí vai. Ou você pode ficar com essas joias. Porque cada joia tem um pequeno efeito passivo. Então tem uma joia lá que, por exemplo, vai aumentar um pouquinho a sua defesa. Quanto mais joia você tiver dela, você tem mais defesa. Então você fica meio que pensando. Será que vale a pena eu vender isso aqui pra comprar esse item ou é melhor ficar com um pouco mais de defesa por causa dessa joia? E são várias joiazinhas. São várias mesmo. Tem muita joia. Outro espetáculo à parte aqui são os inimigos e os chefes. Tem as áreas ali variadas. E toda a área muda os inimigos. Aparecem inimigos totalmente novos. Diferentes com designers bem legais, bem bonitos. E interessante. Então a variedade de inimigos é uma coisa que você vai ver bastante aqui. E não vai ficar se repetindo eternamente. O que é muito bom. E outro show à parte são os chefes, cara. Os chefes estão maravilhosos. Cada chefe é uma boss fight única, interessante e muito difícil. Eu já adianto pra vocês. O game em si, as fases, ele não é tão difícil. É moderado. Você vai morrer algumas vezes. Mas os chefes é aquele sentimento legal que eu gosto em alguns jogos, né? Você vai jogar bastante, morrer contra eles. Aprender o padrão dos chefes. E aí eles começam a se tornar fáceis. Então, o último chefe que eu fui enfrentar, não vou dar spoilers aqui, ok? Só vou mostrar a imagem do primeiro chefe pra vocês. Morri várias vezes e depois eu ia enfrentando ele já quase de olhos fechados. Porque eu já tinha decorado todos os movimentos. Então, a prática leva à perfeição. É basicamente isso. E os chefes são muito bons. São os personagens da própria franquia do Toho. Então quem conhece aí a franquia vai conhecer a grande parte desses personagens. E é bem da hora. Talvez o único pequeno ponto negativo é que ele é um pouquinho estilo Momodora na questão de tempo. É um game bem curto. Eu levei mais ou menos ali umas 5 horas pra zerar ele. Isso porque às vezes eu pauso o jogo e vou fazer outra coisa. Então deve ter durado menos ainda. Porque a Steam continua contando. Eu acredito que foi entre 4 e 5 horas de gameplay. Então ele é bem curtinho. A compensação de dar parado. Mas infelizmente também só pra PC. Sem legendas em português por enquanto. Mas não duvido em breve aparecer traduções pelos fãs. E na verdade são diálogos bem simples que rolam no jogo. A história não é nada muito complexa. E o interessante é sim a jogabilidade em si. A historiezinha é básica. Explica o porquê você tá ali naquele universo paralelo. E você só tem que seguir em frente pra tentar sair dali. Você quer sair dali e você vai seguindo em frente à procura ali da sua mestre. Que criou a princípio esse universo paralelo. Então a história também é uma coisa bem simples. Então por isso que eu falei. Você não precisa conhecer a franquia Toho. Nem nada. Dá pra você jogar e curtir o jogo. E cá entre nós. Eu basicamente jogo muito Metroidvania. Eu joguei, cara, os maiores Metroidvanias possíveis. Eu acho que eu tento jogar. Porque é um estilo de jogo que eu gosto bastante. E pelo meu análise de padrão aqui. Eu te garanto que Toho é um dos melhores Metroidvanias que vai surgir esse ano aí. Então pode ficar tranquilo se você tá pensando em jogar ali. Se você quiser aproveitar mais do jogo. Você pode ficar farmando pra pegar o level máximo. Ficar fortão. E descobrir áreas novas, né. Lembrando que eu contei essas 4 horas aí. Sem explorar 100%. Isso aí aumenta muito mais. Então se você gosta de explorar bastante. Você vai achar Toho um prato cheio pra você. Muito divertido. Um combate muito interessante. Que não cansa, não enjoa. Adiciona mecânicas novas conforme você vai avançando no game. Então, cara. É bem da hora. Eu me diverti bastante com esse game. E é isso aí. Então eu recomendo pra vocês. E por isso que eu fiz esse vídeo. Que eu estou recomendando esse jogo. Porque é muito interessante. Então deixa seu like. Se inscreve no canal aí. Se você acompanha o vídeo aqui até o final. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. É nóis. E até o próximo vídeo.